E o Beto, vem cá, e o Beto, vem cá, nós estamos aqui ao vivo, nós estamos aqui ao vivo, bom dia, povo com saudade das lives aqui, muita resenha, viu Beto? Com certeza, depois do show de sexta-feira em Alcântara, festão do divino, né? Tousaço, muita chuva também, a gente chegou por volta de dez e meia, onze horas, e chuva, a gente foi nesse rádio lá para as três horas da tarde. Bom, deixa eu abordar o assunto que está comentado aqui, sobre a reação do DJ Betinho lá na hora. Olha, gente, para você que já viu esse vídeo que está rolando aí, é notório que se Betinho quisesse fazer alguma coisa com o rapaz, teria feito, né Beto? Não, com certeza, até porque, Díguia, eu estou ali para fazer uma festa por regueiro, só que eu não estou para ouvir baboseiro de ninguém, o cara vai pedir música numa boa, a gente assiste, se não tiver a música, eu não tenho como tocar, porque eu não tenho a música, mas se eu tiver, eu toco. Mas a gente, mesmo assim, ainda ouve muita coisa e suporta, né? Ainda ouve muita coisa, o cara, tu sabe que eu não bebo, o cara que não bebe, eu estou todo o tempo ciente, estou sabendo o que eu estou fazendo todo o tempo. Certo. Aí o cara vem me pedir música, vem me babar, vem me cuspir, com a boca cheia de farinha. Foram aquelas palavras melódicas não ouvindo. Exatamente, foram as palavras que eu não vou falar aqui no Facebook, senão eu estou lá e vai cair, entendeu? Ah, isso é verdade. Pois é, aí me xingou, tudo indo uma boa, até aí também tudo indo uma boa. Aí quando acabou a festa lá, e o cara já meio transformado, né? Eu tinha acabado a festa, tu sabe que a rádio lá só presta enquanto está tocando. É verdade. Depois que acaba a festa, a rádio lá não presta mais. Acabou quatro horas da madrugada, né? É para ele, no caso. É, exatamente. Acabou a festa quatro horas da madrugada e a gente saiu, foi guardar mesa de som no caminhão, e o cara lá alterado, foi bater no caminhão e disse que estava afim de matar um DJ. Peraí, ele queria matar o DJ. Matar o DJ, eu cheguei para ele, rapaz, tem homem é para ti, meu pai eu conheço, meu pai está em casa. Exato. Meu pai está em casa, eu conheço meu pai, meu pai é alemão. Pois é, e ele disse que ia me bater, disse que ia pegar um revólver e me tirar. Para matar um DJ. Exatamente, para matar um DJ. Vai buscar lá teu revólver lá, desgraçado, então. Tu não é homem? Vai buscar lá teu revólver. Eu peguei um pedaço de pau, vai lá buscar teu revólver. E na hora que eu vi tudo essa na rua, a viatura estava bem do lado, ele fez o que? Não, nessa hora a viatura tinha, Feijão tinha chamado os policiais, né? Porque tinha muita gente na frente do móvel da radiola, muita gente não queria para a festa acabar, né? Ficou aquele negócio de, não, que a radiola não presta, isso aqui, porque muitos não queriam para a festa acabar, né? E Feijão levou os policiais, mas tinha uma policial lá em cima, ela viu a história todinha que aconteceu. Mas a gente sabe o que é isso aí? É porque, assim, existe aqueles seguidores novos que eles, de A a Z, e tem aqueles que não suportam que acabe a festa, certo? Pô, a estrela tocando na Praça da Matriz, aí a galera é inédito, não quer que acabe nunca. E a turma tem que entender que o DJ, ele está ali para fazer a diversão para a turma. E a gente tem um contrato para cumprir, né? Fechar o contrato de tal hora, de tal hora a gente tem que acabar a festa. Temos horários que, no caso, no outro dia, a nossa festa, que o grande Alexandre, meu irmão aqui, arrumou, teremos que cumprir o nosso horário também com a festa de sábado, chegar no horário que foi determinado entre os contratantes e também aqui a pessoa do Alexandre. Então, a turma tem que entender, às vezes, que o trabalho do DJ é como qualquer um outro trabalho, certo? Tem os seus horários, tem as suas metas, seus objetivos e também o respeito. A galera, às vezes, vai lá e fala com o DJ, não é proibido aqui, segurança não faz... Até porque, na estrela, a gente não tem nenhuma segurança perto, entendeu? Não tem, a gente não trabalha com segurança, não trabalha com segurança, fica todo mundo livre, pede música. Se tiver música, a gente toca, se não tiver, a gente não toca, entendeu? Aí, às vezes, a galera excede, né, cara? Excede aí, vai... Esse episódio também, aconteceu um episódio desse aí lá em Turiaçu, só que ninguém gravou. Porque tinha uma parte lá que tava tocando a sua estrela, né, dos outros DJs. A galera que tava lá pediram pra gente fazer mistura. Como aquela área ali é mais tecno-melody, entendeu? A galera já se acostumou com a gente tecno-melody. E a gente não tem esse tecno-melody, que eles tocam a metade da música, vai encaixando uma música na outra. Certo. Mixado, mixado, né? Mixado, uma mixagem. Aí a gente pediu pro dono da festa lá, botar os DJs lá do caminhão. Do caminhão Togson. Falar em caminhão Togson, abraço especial à galera do caminhão, grande pretinho. Foi nessa aula do pretinho. Ferreirinha, rapaz. Ferreirinha, o dono do caminhão tinha que ir embora, né? É, outro ferreirinha. Outro ferreirinha, outro ferreirinha. Pois é. Aí a gente botou ele pra fazer uma sequência lá. Jogaram até cerveja no equipamento do rapaz, nessa hora. Mas por quê? Porque o pessoal queria ouvir reggae, entendeu? E muita gente queria ouvir mistura. Aí fica aquele, não, toca reggae, toca mistura. A gente fez, chamou o rapaz pra fazer uma sequência na radiola. Aí nessa hora jogaram cerveja no equipamento do rapaz. Riscaram queimar tanto o equipamento do rapaz, como a mesa de som da radiola. Aí ia acabar a festa. Galera, tem que ter senha. Só tá vendo isso aqui, na verdade, é um desabafo, o apelo de um DJ. Que eu acredito que esse desabafo sirva pra muitos e muitos DJs que têm vontade de abrir a boca e falar. Galera, vamos deixar o DJ trabalhar, se concentrar, que ele vai render muito melhor do que você, às vezes, ir lá na radiola, fazer, botar o dedão pra baixo, ofender o DJ. Até o Betinho, que é um cara muito pacato, o cara que ele ouve, ouviu, acho que deve ter ouvido muita coisa, né, Betinho? Muitas pessoas me mandaram mensagem. Rapaz, Edgar, eu tenho 45 anos de idade. Você pode perguntar pra um Rony de Pinheiro e outro DJ. Eu nunca fui num móvel numa radiola pedir uma música. Eu, quando vou pra festa, eu vou pra curtir. Eu não vou botar no ouvido do DJ, não. Eu vou pra curtir. O que ele botar, eu tô dançando. Ele pode botar macumba, eu vou dançar macumba. Porque eu saí de casa pra curtir. Mas eu vou voltar pra casa satisfeito. Tanto faz se ele rolar macumba, se ele rola forró. Isso aqui eu não tô nem aí. A sequência lá do DJ, não vou atrapalhar o DJ. Veja bem, público existe pra todos, todos os gostos. A galera que ouve reggae, a turma que ouve pagode, a turma que ouve forró. E tem uns que não sabem esperar. Tem uns que já tem senso de esperar e saber que tem outras opções, outras pessoas pedindo outras opções. Já tem alguns regueiros que querem pra gente acabar a música, que tá tocando e botar a música. Pediu naquele momento. Não, tira, sai, bota, não, pra te acabar a música. Fica frio, vai tocar tua música. Pessoal, então tá explicado. Betinho, realmente, você pode ver o vídeo. Betinho não quis agredir o rapaz. Se quisesse, teria feito. Ainda bem que Ferreira não tava numa parada dessa. Não tava, Alexandre. Rapaz, Alexandre já se segurou, Alexandre. Mas tem que ser assim, cara. Eu sempre falo isso aqui. O público em primeiro lugar, mas as pessoas cedem e nós todos temos nossos limites, turma. Vamos aceitar que isso aí não aconteça mais. Mas eu já ouvi várias especulações. Eu não fui só na estrela, que eu já passei pelo episódio desse. Eu até falei no podcast, que eu fui no de Josimar. Falei no podcast também, que eu já passei nos episódios desse, na neto disso. Na época, me jogaram muita garrafa. O Rui, o cara devido a uma festa, que o cara mandou acabar a festa, e não tinha como acabar a festa, porque tava lotado. E eu pedi pro sargento segurar mais um pouquinho, que eu ia conversar com o regueiro, né? Ia levar a festa no Boi Maria, até chegar um determinado horário. E ele falou que ia me prender, se eu não acabasse a festa, entendeu? Aí eu joguei logo a responsabilidade toda pra cima dele. Aí eu falei assim, tudo que vai ser ocupado, eu vou acabar a festa. A primeira galera que vai agarrar a fala foi eu. Mas tá aí, a pessoa do Betinho é uma pessoa simples, trabalhador, tá aqui, guerreiro. Então, galera, ele está falando, eu creio que ele está falando, por muitos de diz, que tem vontade de falar essas coisas. Porque trabalhar com o público é difícil, tem que atender a todos. O Betinho, você pode olhar o vídeo, se o Betinho quisesse ali, tacar o porrinte no carro do rapaz. Se quisesse agredir o rapaz, ele teria feito, porque está no alcance e não foi feito nada. Eu, Betinho, para ser sincero, eu achei até icônico, acho que foi engraçado, viu, cara? Foi engraçado. Acho que nessa hora tem um cara logo pra gravar de longe, né? Puxando o zoom e... Parece que foi combinado, certo? Parece que foi combinado, mas não foi nada combinado. Turma, acontece as coisas muito rápido, a pessoa, quando tá ali... Eu só vi no outro dia de manhã cedo, era por volta de oito horas, um monte de mensagem. Rapaz, que foi isso que aconteceu, não sei o quê. Escreve já, até filmaram. Mas aí tá... Mas tudo bem. Eu tô sabendo, eu vou falar com o Johnny agora, que eu tô sabendo que Johnny... Tu tá sabendo de Johnny? Não. Tô sabendo, mas de Johnny... Eu vou buscar ele ali. Pessoal, se o sinal cair, se o sinal da live cair, a gente retorna, porque tá com duas semanas que não tem live, e nós estamos com saudade dessa turma. E eu volto a falar com o Beto já já, porque ele vai passar a agenda da semana. Tá bom? Fica com a gente aqui. Espaço aberto. A nossa live gigantesca de...